A CIDADE NO BRASIL Seu Deus é tão grande, mora no meu coração Seu nosso é a ponte da escuridão Seus olhos iluminam minha vida Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios O rumo que eu lhes me dou Por isso que eu sinto esse meu Senhor Que nem todo o que trouxe as mãos O rumo que eu lhes me dou O rumo que eu lhes me dou Esse é o Deus que eu conheço Quando desiste, não vou fazer fé Faz o que ir e virar com Deus Não vou que você, eu sou bem de favor Não vou que eu lhes me abro Eu sinto que está O Senhor se esconde diante da glória A eternidade é o começo da história E todo o universo é perdendo demais É só o abrigo da sua memória A glória estreia por um choque E não acredite que Jesus não existe Se lutar por você Você já me fala De um Deus que é tão grande Mora no meu coração Seu braço é a ponte Na escuridão Seus olhos se unem na minha vida Você já ouviu falar De Deus, dos meus mistérios O mundo desligou E por isso que eu sinto esse meu Senhor E nem todo o controle em suas mãos Faço de pé, um bom e um de aço Deus é o mesmo que eu conheço Quando me sinto, não morro a ver E faz o fim virá no meio Não vou te dizer, eu só tenho um amor Não vou te dizer, eu só tenho um amor Não vou te dizer, eu só tenho um amor Eu sinto em paz Eu sinto em paz O Senhor em espontos de anjo da glória A eternidade do mesmo que eu estou E todo o universo é perfeito demais É só o abrigo da sua memória A glória estreia por um choque E não acredite que Jesus não existe E luta por você Nosso tempo foi um dia Esse é o Deus e eu sou o Deus Quando o Deus vive, não vou fazer fé Mas o fim virá por Deus Não ouve você, não tem a volta Não manda recado, só tem a volta Eu sinto em paz Só se responde a última glória A eternidade do mesmo, é só E o mundo que presta o direito É só o motivo da sua memória A glória, a glória, a glória, o chão e a glória E o mundo que presta o que eu sou o Deus E o mundo que presta o seu A glória, a glória, a glória, o chão e a glória E o mundo que presta o seu E o mundo que presta o seu E o mundo que presta o seu Faltou um grupo para a gente apresentar Da missão da fé do primeiro Da pastora Laudilésia Ministério Passe a Passe E se tiver alguém também no nosso meio Nos visitando, puder se colocar de pé O que diremos a eles, irmãos? Sou bem-vindo em nome de Jesus E ó de Senhor Jesus te ama em nossa fé Amém, cinza-se-feira Amém, vocês são bem-vindos em nosso meio